Com gemidos que palavras não podem explicar E me levam, Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tripulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Os meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás Neste lugar Oh, Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei Porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como sinal que Tu estás Neste lugar Que voz maravilhosa, hein? Que voz forte Grace Vilela Sim É isso? Que nome bonito também, Grace É graça, né? Bonito Deus te abençoe Amém Seja bem-vinda Você está aí com o Fábio Silva Sim Nos teclados Sejam bem-vindos Mais uma vez, né? Já estiveram conosco Fábio esteve conosco Então acho que é isso Fábio esteve conosco Você é a primeira vez Sim Então que seja a primeira vez de muitas Amém Que Deus te abençoe Muito obrigado, tá? Pela presença Eu vi sua filha correndo aí Pelos bastidores É isso? Que bonita ela Cabelo bonito Sim Tá bom? Que Deus te abençoe Abundantemente Obrigada Uma honra entrar na sua casa Diretamente dos estúdios da rede Mais Família de Televisão Nossa rede Mais Família de Televisão Crescendo cada dia mais e mais Temos aqui os nossos estúdios Na zona norte de São Paulo Mas estamos crescendo aí Em todo o Brasil No Rio de Janeiro Minas Gerais Maranhão Belo Horizonte Paraná Todo interior de São Paulo Litoral Graças a Deus Uma das TVs que mais cresce no Brasil Que Deus te abençoe E quando eu falo em crescimento Eu quero também que você cresça Eu quero que você entenda que existe um Deus Que quer te abençoar Existe um Deus que ele tem diversas promessas Na sua vida E essas promessas é pra você viver Essas promessas elas estão na Bíblia Não estão à toa Muitas pessoas elas tem na casa delas A Bíblia aberta Geralmente aonde? No Salmos 91 Por quê? Porque o Salmos 91 É um Salmo cheio de promessas É aquele Salmo que a pessoa diz assim Não vou deixar o Salmo 91 aberto aqui Porque vai tirar todo o mal que tem na minha casa Mas entenda algo importante Aqui eu não estou falando de religião Não estou falando de emoção E nem de nada espiritual Estou sendo bem racional aqui O Salmo 91 ele funciona Mas se você der lugar a Deus Não adianta deixar lá e achar que é um amuleto Não adianta deixar lá e achar que não Algo espiritual vai acontecer Não Você precisa crer na Palavra Você precisa confiar em Deus Você precisa entender que O próprio Jesus ele nos ensinou Que nós temos que confiar na Palavra de Deus Quando ele foi tentado lá Em Mateus capítulo 4 versículo 4 O inimigo chegou e disse assim Olha pegue essas pedras Essas pedras se transforma em pão Em pães né E ele disse nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Então entenda que a Palavra Ela só funciona na sua vida Se você acreditar A Palavra ela só funciona se você entender Que aquilo é real e pode acontecer na sua vida Não adianta em um relacionamento A pessoa falar assim Confia em mim E você fala confio Mas você fala da boca pra fora Não adianta a pessoa falar Vamos juntos e você fala vou E você vai assim né Meio um pé aqui um pé ali Ou você entra de cabeça Ou você confia Ou nada funciona Eu volto a falar de relacionamento O casal Quando estão casados né O homem e a mulher Eles tem esse sinal de confiança Eles tem esse voto de confiança Pra isso eles tem uma aliança O que que quer dizer aliança né Estar aliançado É estar um junto ao outro Um confiando no outro Tanto que muitos dizem por aí Os psicólogos Os psiquiatras Que quando este sinal de confiança Ele é rompido Dificilmente Ele volta Do mesmo jeito que era Quando você perde a confiança Infelizmente você fica sempre com o pé atrás Você fica sempre pensando assim Puxa vida Será que vai acontecer novamente? Será que novamente a pessoa vai Errar comigo? Será que novamente a pessoa vai vacilar comigo? Porque relacionamentos São feitos Através de confiança Então o que eu quero dizer a você É o seguinte Confie em Deus Entenda que Deus Ele está aqui pra te abençoar Ele está aqui pra te dar livramento Voltando a falar dos Salmos 91 Versículo 7 diz assim Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Por que que você não vai ser atingido? Por que você confia em Deus Entenda que Deus nunca disse Que nós não teríamos problemas Deus nunca disse que nós Não passaríamos por situações De apuros Não Pelo contrário Ele diz em Isaías 43 2 e 3 Que ao passarmos pelas águas Ele estará conosco Nós não vamos nos afogar Porque Ele vai estar conosco Ao passarmos pelo fogo Ele vai estar conosco Nós não vamos nos queimar Ele não disse que nós Não passaremos pelo fogo Ou não passaremos pelas águas Nós iremos passar Mas Ele vai estar conosco E agradeça a Deus Porque na vida temos problemas Agradeça a Deus porque na vida Nós temos desertos Agradeça a Deus porque há situações Problemáticas na vida Porque aí Deus pode mostrar a nós Que Ele é grande Deus pode mostrar a nós Que como Jó disse No capítulo 19 Versículo 25 Ele diz assim Eu sei Que o meu Redentor vive Ou seja, Ele sabe Não é de ouvir falar Não é porque alguém disse Não, Ele sabe que o Redentor Dele vive E que ao final Se levantará sobre a terra E dará livramento É isso que Deus está dizendo Para você esta manhã Aliás, esta manhã Esta noite É porque o nosso programa Reprisa pela manhã também Então, eu não sei Que horas você vai assistir A este programa Se vai ser no Youtube Se vai ser aqui mesmo Na nossa rede mais família Mas é isso que Deus Quer dizer para você Como Ele diz no Salmos 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra Do Onipotente descansará Olha, entenda bem O sol nasceu para todos Mas a sombra É para aqueles que habitam No esconderijo do Altíssimo A sombra É para aqueles que escolhem Estar com Deus A sombra É para aqueles que escolhem Habitar no esconderijo Do Altíssimo Aí eu tenho certeza Que você será cuidado Que você terá Deus Como aquele que cuida de você Você terá Deus Como aquele que dá o sol Mas também Ele te dá a sombra Ele é aquele que te livra Ele é aquele que faz Praga alguma chegar a você Como diz mais para frente no Salmo Ele é aquele que cuida de você Mas para isso Você precisa entender Que para Deus estar contigo Você precisa estar com Ele Para você ter a confiança De alguém Você precisa confiar Confiança não é um ato Unilateral E sim um ato bilateral E sim um ato bilateral Jesus quando esteve na volta Ali no caminho de Emmaus Né No finalzinho ali Do evangelho de Marcos Ele encontra Duas pessoas Que vão andando com ele Né E não entendem Que aquele era Jesus Depois ele vai na casa Dos discípulos E ele precisou mostrar A mão furada Mesmo assim Tomé Ele teve aquele sinal De desconfiança Confiança Mas Jesus não Ele mostrou e disse Olha aqui ó Está vendo as minhas mãos furadas Sou eu Jesus Então a confiança Ela é provada Ela é mostrada E isso você faz um elo de confiança Confie em Deus Entenda que Ele quer te abençoar Entenda que Ele é aquele que chama você pra Ele Entenda que como diz Mateus 11,28 Ele diz assim Vinde a mim Todos que estais cansados Sobrecarregados Porque eu sou alívio Eu sou aquele que cuido de você Eu sou aquele que dou o refrigério Quando você mais precisa Eu sou aquele que quando você está sobrecarregado Ele diz mais pra frente que o fardo dele é leve Que o jugo é suave Que ele cuida assim na paz Sem truculência Sem aquele sinal de inveja Aquele sinal de peso Que você fala Não, eu tenho que ir Neste lugar obrigado Estou ouvindo essa palavra Mas eu estou ouvindo porque querem que eu ouça Não, Jesus é paz Jesus é harmonia Jesus é aquele socorro bem presente Na angústia como diz o Salmos 46 Ele cuida de você Salmos 46,10 Ele diz assim Aquetai-vos Ou seja, fica tranquilo Como nós usamos o linguajar de hoje em dia Fica de boa Porque eu sou Deus Eu serei exaltado sobre as nações Ele mostra que ele é soberano Olha, eu poderia aqui citar diversas passagens Salmos 121 Eleva os meus olhos para os montes Quando você olha pra frente Não vê expectativa Quando você olha pra frente Não vê esperança Você olha para os montes E aí você pode pensar De onde me virá O socorro E o salmista diz O meu socorro vem de Deus Que fez os céus e a terra Ele não diz que o socorro vem do pai Que vem da mãe Que vem dos amigos Que vem dos irmãos Que vem do banco Que vem do trabalho Não, nós temos que fazer o nosso trabalho Mas nós sabemos que o nosso socorro Vem de Deus Que fez os céus e a terra Ele diz lá no início Em números 23,19 Que ele não é homem para que minta Se ele prometeu para você que ele vai cuidar Se ele prometeu para você que ele vai zelar por você Ele vai zelar Ele vai cuidar Pode não ser no nosso momento Pode não ser quando nós queremos Mas Deus ele chega no momento certo Isaías 55 diz que os pensamentos dele São maiores que os nossos Ele está olhando lá na frente Às vezes nós estamos olhando agora Às vezes nós estamos olhando o que os nossos olhos podem ver Mas Deus ele vê a frente Ele vê além Ele sabe o que você precisa Ele sabe lá na frente como vai ser Ele não mudou Ele é o mesmo de ontem Ele é o mesmo hoje Ele é o mesmo eternamente A Bíblia diz em Hebreus Que ele é o alfa, o ômega O princípio e o fim Ele é o mesmo ontem Ou seja, ele é ontem Ele não foi ontem Ele é ontem Ele é hoje E ele é amanhã Ele não será amanhã Ele é amanhã Ele já está numa cronologia para Deus Ele cuida de você Ele sabe o seu passado Ele sabe o seu presente E ele sabe o seu futuro Olha, nós vamos orar agora E eu quero que você entenda Que Deus cuida de você Eu quero que você entenda que Deus Não é apenas Uma leitura do Salmo 91 Eu quero que você entenda que Deus Não é apenas uma leitura Lá do Salmos 23 Que você lê Repete, repete, repete Não, Deus quer relacionamento Deus quer estar contigo Conversando Deus quer estar cuidando de ti Todos os dias Assim como em Atos Capítulo 1 Ele disse assim E recebereis poder Atos 1,8 Daquele que virá do céu Que é o Espírito Santo Consolador Ele quer que você tenha O mesmo poder Que Ele teve aqui na terra Ele quer que através do Espírito Santo Você esteja caminhando com Ele E não apenas um seguidor Que fica lendo o Salmos 91 ou 23 Como um mantra Como uma repetição Como uma pura reza Não, Ele quer que você tenha Ele Como alguém Que anda com você Que seja o Consolador Que diga Que dê o direcionamento Assim como é o Espírito Santo Que o Espírito Santo Ele acusa Ele acusa Ele acusa no momento No sentido bom Ele diz assim Olha Talvez você não deva ir por esse caminho Talvez você não deva falar tal coisa Vai lá e abençoa fulano Vai lá e fala com tal pessoa Esse é o Espírito Santo Aquela mensagem na tua mente Que fica latejando Que fica dizendo É por isso que o salmista No Salmos 51 Davi Depois de ter cometido Aquele ato com Betseba Ele fala assim Meu Deus não tire O Espírito Santo de mim Porque é o Espírito Santo Que faz Ele caminhar Foi o Espírito Santo Que fez Ele pedir perdão Foi o Espírito Santo Que ao mesmo tempo Que o erro ficou latejando Na cabeça dEle Foi Ele que trouxe calmaria Foi Ele que trouxe paz É até interessante Eu já vou orar Mas existe uma história Que está aí Nas literaturas do mundo De um grande personagem Do cinema chamado Sherlock Holmes E Sherlock Holmes No começo lá Na Inglaterra O seu autor Ele tinha um humor Meio sarcástico Um humor Meio diferente E Ele escreveu um bilhete Dizendo assim Descobriram tudo Fuja Conhece essa história? Ele escreveu um bilhete Dizendo assim Descobriram tudo Fuja E mandou para 11 amigos dele 11 ou 12 amigos E esses amigos Veiram os bilhetes E ele percebeu Que depois de uma semana Esse pessoal tinha mudado de casa Todos os amigos deles Tinham fugido Olha que interessante Ele não sabia O que tinha acontecido Na vida dessas pessoas Mas aquilo ficou latejando Na mente Aquilo ficou acusando Puxa vida Será que perceberam? Porque todo mundo tem erro Todo mundo tem situações Que acusam na mente Mas quando você anda com Deus O Espírito Santo Ele te traz essa paz Ele te traz a paz Que excede Olha, ela excede Ela vai além de todo entendimento Todo entendimento terreno Quando as pessoas estão te acusando Você está lá em paz Quando as pessoas estão dizendo Olha, ele fez isso Isso, aquilo Você está em paz Porque é o Espírito Santo Que traz esse entendimento Para orar Jesus disse o seguinte Ele encontrou a mulher No poço E ele foi conversar com ela E ela disse assim Quem é o Senhor Para estar conversando comigo? Nós não somos do mesmo grupo Nós não somos do mesmo povoado Nós não nos bicamos, né? Vamos dizer o linguajar De hoje em dia E Jesus disse Ah, minha filha Se você soubesse Com quem você está conversando Você não teria essa conversa Se você soubesse Você nem essa água pegaria Porque a água que eu quero te dar Nunca mais você vai ter sede Olha, o amor de Cristo Ele passa por todas as situações de ódio Preconceitos Separações Grupos, né? E etc Jesus não está preocupado com isso Jesus não está preocupado Com o seu pecado O que você fez hoje O que você fez a 10 minutos atrás Ele não está preocupado Com o que você fez ontem Talvez você tenha um trauma Que você está carregando E isso pesa muito em você Olha, Jesus quer resolver essa situação Ele chegou na mulher e disse Vai, né? E leve Esta benção Que eu estou te dando Leve esta água Que vai saciar a sua sede Essa água Que não é algo que vai saciar fisicamente Mas vai saciar o espiritual A mulher veio com uma crença do passado Dizendo Olha, eu vou todos os dias aqui Eu pego algo todos os dias Porque é disso que eu vivo Mas Jesus veio para renovar Jesus veio para dizer Olha, a partir de hoje É uma vida nova Tanto que o cântaro A botija, o balde Ou o vaso que ela estava carregando Ela deixou lá E foi levar a obra Ou foi levar a mensagem Que Jesus deu a ela É isso que eu quero dizer para você Neste programa Que você entenda Que o Espírito Santo Ele quer habitar em você Que você entenda que Aqueles que confiam Que descansam no Senhor A sombra do Onipotente Ou seja, a sombra daquele Que tem todo o poder Vai estar com você Vai cuidar de você Não fique se acusando Não fique dizendo Ah, Gabriel, mas eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu tenho uma mágoa dentro de mim Não Vire essa página Ah, mas é difícil Não é fácil Mas quem tem que fazer é você Não adianta eu falar aqui Não adianta você ir no psicólogo Não adianta você ir no psiquiatra Você pode até se internar Mas se você não virar essa página A atitude vem de você Até nisso Deus te respeita Até nisso Deus Que é o Onipotente O Todo-Poderoso Ele te respeita Tanto que o primeiro mandamento Na terra Foi o livre-arbítrio O primeiro mandamento Foi dizer assim Olha Você pode fazer o que quiser Você tem autorização para isso Você tem livre-arbítrio Você tem sabedoria para isso Você pode fazer Foi o primeiro mandamento E aí ele chegou E respeitou o ser humano Então se você quiser Fazer, você faz Agora se você não quiser Não adianta dizer Ah, Deus não cuida de mim Deus não gosta de mim As pessoas não gostam de mim Não Você tem que ter atitude Talvez isso possa ser A coisa mais importante Que você ouviu nesse programa É essa frase que eu vou dizer agora Tenha atitude Faça o que você tem que fazer Não espere dos outros Porque é com a tua atitude Que Deus vai te respeitar Vamos orar agora Deus poderoso Muito obrigado ao Pai Porque a tua palavra Ela fala conosco É a tua palavra Que nós entendemos Que no Salmos 91 O Senhor traz a sombra Para nós Porque nós descansamos em ti Nós estamos contigo Habitando no teu esconderijo Nós estamos entendendo Que o Senhor é soberano Que o Senhor é superior Que o Senhor, ó Pai É onipotente Eu não tenho vergonha alguma De dizer que o Senhor é superior E o Senhor é onipotente a nós Quantas pessoas hoje em dia Andam dizendo Que nós não temos que ter superiores Que nós não temos que ter pessoas Com mérito acima de nós Não Aqui é o mundo espiritual, ó Pai Aqui nós entendemos Que o Senhor é criador Aqui nós entendemos Que é o Senhor Quem cuida de nós Aqui nós entendemos Que é o Senhor Quem criou o ser humano E é o Senhor Quem sabe todos os nossos passos Mas nós temos que entender Que nós precisamos Dar liberdade Nós precisamos dar a ti Ó Pai A autorização de estar conosco Assim como o pessoal Lá em Atos 2 Pediu pro Espírito Santo vir E o Espírito Santo veio Mas nós entendemos Que o Espírito Santo Ele é educado E ele só entra Se nós queremos Que ele entre, ó Pai Assim como Em Atos 3 Os discípulos foram Orar ao templo E um pedinte Chegou e pediu Esmolas Pediu moeda Porque ele estava Acostumado com essa vida Essa vida de dependência Essa vida que não tem Nenhum sinal De crescimento, ó Pai E os discípulos Assim que receberam O Espírito Santo Falaram assim Olha Eu não tenho prata Nem ouro Mas o que eu tenho Lhe dou Aceite a Jesus Levanta e anda Porque você esperava Migalhas Mas Jesus quer te dar vida João 10, 10 Diz que o inimigo Vem pra roubar Matar e destruir Mas Jesus vem Pra dar vida E vida em abundância Este é o Jesus Que quer habitar Na sua vida Eu não estou aqui Falando de religião Nem de igreja Estou falando daquele Que se você dizer Entra na minha vida Eu tenho certeza Que ele vai entrar A tua vida vai mudar E você vai ligar aqui E vai dar testemunhos Muito obrigado Jesus Espírito Santo O Senhor tem total liberdade Pra operar em nosso meio O Senhor tem total liberdade Pra operar aqui Em nossos estúdios A Rede Mais Família É Tua Pai Abençoe todos os colaboradores Que estão aqui conosco Que trabalhem conosco Pai Que trabalham conosco Abençoe os seus familiares Dê a eles saúde Dê a eles vigor Para estarem aqui Pra que possamos levar Um conteúdo Pai De paz E de amor Pra todos aqueles Que nos assistem Meu Deus O Brasil é do Senhor Jesus Abençoa Pai O nosso país Abençoa o nosso Brasil Muito obrigado Pai Eu tenho certeza Que esse é um povo Que te ama Assim como diz Segunda Crônica 7,14 Que se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E se arrepender Dos maus caminhos Pai Então eu descerei E abençoarei Esta nação Muito obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém 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 Muito obrigado Por este fundo musical Maravilhoso Olha a Rede Mais Família Está crescendo Graças a Deus Por isso Graças a Deus A Rede Mais Família Atingindo redes sociais Entrando em canais novos Então eu quero deixar aqui Todos os nossos Canais de comunicação Nós estamos No nosso website O principal Você entra lá no www Olha aí Já está no nosso GC Que maravilha www.redemaisfamilia.com.br Então no www.redemaisfamilia.com.br É o nosso website Estamos também no nosso aplicativo Mais Família Play Entenda bem que no Mais Família Play Você está tanto no iOS Nos telefones aí da Apple Quanto no Android Samsung Outros telefones E etc Então só Digitar lá Mais Família Play No aplicativo É gratuito Tá? É de graça Não é pago Tá bom? Só baixar e você nos assiste Estamos no YouTube www.youtube.com.br Rede Mais Família Esse eu falo aqui É a minha predileção É o que eu mais gosto Onde você assiste Os nossos vídeos Estamos também no Facebook Facebook Só colocar também lá Rede Mais Família Estamos também no Instagram Olha aí Arroba Rede Mais Família Oficial Você assiste os bastidores Receitas Fotos Bastidores Dos nossos apresentadores Quer conhecer o pessoal da produção também Você pode assistir Lá no nosso Instagram Tem também o meu Instagram Sou Gabriel Nascimento Mas através do Instagram Da Rede Mais Família Você tem o Instagram De todos os apresentadores Pessoal que trabalha aqui Nossos produtores Funcionários Então você pode Através do Instagram Conhecer todos que trabalham aqui Estamos também no TikTok É o TikTok É o TikTok São vídeos curtos Tem bastante vídeo lá Eu estava assistindo esses dias Até vi um vídeo De uma palavra Que eu estava falando aqui Maravilhoso Estamos no TikTok Rede Mais Família No TikTok Também no Telegram Rede Mais Família E todas as redes sociais Se tiver rede social nova Você fala para a gente Que nós vamos entrar Tá bom? Nossos canais Estamos crescendo Em todo o Brasil Aqui em São Paulo Estamos no canal 36.1 Só sintonizar na anteninha Aquela anteninha mesmo Que nós falamos Anteninha pirulito Aquela anteninha Que você compra Nos mercados Anteninha barata Ou então Antena da sua casa de cima Estamos no canal 36 Só sintonizar Que pega que nem cinema Rio de Janeiro Estamos no canal 5 Canal maravilhoso No meio ali Dos grandes canais Para mostrar Que nós somos Um canal grande também Essa é a rede Mais Família Que mais cresce Estamos em Minas Gerais Canal 49 Litoral de São Paulo Aqui canal 19 Interior de São Paulo Aqui nas proximidades De São Paulo A Grande São Paulo Canal 29 Estamos também No interior de São Paulo Lá no fundo Quando eu digo fundo É porque o estado É muito grande Estamos lá em Iberão Preto São José do Rio Preto Canal 42 Estamos crescendo Graças a Deus Paraná Maranhão Breve estaremos aí No Nordeste Temos grandes notícias Vamos entrar no Nordeste É isso aí E você fala conosco No nosso telefone Nosso telefone O 011-910-3636-3636 Você pode falar conosco Mandar mensagem de texto Estamos aí Para te ouvir E para ler as suas mensagens Temos uma ligação É isso produção Vamos abrir com a primeira ligação Alô Alô Quem fala A Laura Laura Tudo bem Laura Tudo bem Gabriel Prazer falar com você Prazer é todo meu Laura Que nome bonito Eu acho um nome bonito Laura Eu acho que inclusive Laura É o nome da neta do Rinaldi Não é isso? É isso mesmo Eu ouvi falar mesmo Neta do Rinaldi Filha da Eide Davi Davi Filho do Igor E da Marcela E Laura Filha da Eide E do Michel Olha aí que maravilha Você gosta do seu nome Laura? Eu gosto Bonito né? É bonito Você tem filhos? Eu tenho duas filhas Como é que elas chamam Laura? Uma chama Aline Já está casada Já está casada Aline já está casada E mora em Portugal E Tenho a Vitória de 11 anos Que bonito o nome Vitória Então você já tem uma filha casada Que mora em Portugal Seu genro é brasileiro? Português? É brasileiro É brasileiro Todos os dois Ele foi pra lá Aí Porque os pais dele é bispo lá né? É Aí Eles já tinham sido noivos aqui Da minha filha Aí eles tinham terminado E eles tinham ido embora pra lá E quando Como é propósito de Deus Aí Depois eles voltaram a se falar Pela internet E aí Eles voltaram Namoro de novo E casou E foi embora Laura Que história legal né? Assim Legal que eu digo assim No bom sentido Porque olha só que legal né? Quando Foi o que você falou Quando Deus se prepara E tem no propósito Pode Pode desfazer namoro né? Pode desfazer noivado Que o namoro volta né? Exatamente Eu tenho netinho Eu já tenho netinho Como é que chama? Tenho netinho de um ano e três meses E como é que chama seu neto? O Gabriel Ei nome bonito hein? Que bom gosto que eles têm Então o Gabriel O Gabriel é português? Nasceu lá em Portugal? É o Gabriel é O Gabriel é português E você já foi lá visitar eles? Ou eles vieram pra cá? Ou vai? Como é que é? Ainda não Porque tem só dois anos Que ela foi pra lá né? Entendi E aí tá bem difícil Tanto pra ela vir Como pra mim Eu imagino Devem estar trabalhando bastante né? É E estamos orando pra Deus preparar E o frio lá de Portugal? Eles estão Como é que é? Ela liga, reclama Fala Mãe tá muito frio aqui Ou ela gosta? Ela reclama Ela não gosta muito não Mas é porque é muito frio Mas quando é calor também É muito calor É muito calor né? A Europa é assim É extremos Ou é muito quente Ou é muito frio né? É Aí ela não gosta muito não Mas Mas fazer o que né? Foi lá que Deus preparou pra ela É isso aí É isso aí Aquele que começou a boa obra Vai abençoar Você fala de São Paulo Laura? Eu falo de São Paulo Daqui da região de Grajaú Vila Natal Grajaú Zona Sul Então mora você O esposo E a Vitória Isso Não tem cachorro Gato Não tem não Não tem não né? Eu tenho o meu cachorrão lá O Êxodo Tá grande demais Uma bênção na minha vida né? Mas A Vitória até gosta de cachorro Mas Aí eu falo com ela Que não dá pra ter cachorro não Tem que ter espaço E o espaço é pouco É Tem que ter espaço A não ser que você seja um cachorro bem pequenininho né? Eu nunca É criança gosta de cachorro né? Gosto Mas mesmo quanto eu levo ela pra brincar com a cachorra da vizinha tá bom Ah a vizinha tem um cachorro aí? Tem uma que está bem bonitinha e ela é doida com ela Que legal Que legal Então ela é amiga da Vitória É E a Vitória? A Vitória quer ir pra Portugal conhecer? Quer né? Tem que querer né? É querer ela quer mas ainda não dá É isso aí Quem sabe O bom é que fala o mesmo idioma né Laura? Isso Agora Laura fala Diga Perdão Pode falar Praticamente é a mesma língua né? Da gente É a mesma língua A única diferença é que o português quando ele fala rápido Às vezes confunde né? É Mas é o mesmo idioma Eles que nos colonizaram né? Eles que vieram aqui colonizaram a gente Mas esse programa é uma benção Eu assisto desde acho que o começo Desde que o Reinaldo falou aquela palavra procrastinar Isso Desde o começo então Você assiste desde o começo Quando dá essa como referência né? Que ela nunca mais sai da nossa memória É isso mesmo Eu assisto todo dia que dá E de vez em quando não dá Mas Praticamente todo dia eu assisto É uma benção Deus usa o irmão muito pra falar com a gente Amém Amém Mês de novembro É Se ler uma palavra no Livro de Isaías Que fala Não temas que eu sou contigo É isso aí E eu tinha feito uma oração de manhã É Falando que a minha esposa estava desempregada E aí eu tinha feito uma oração de manhã Falando Deus do céu Não é o que a gente fez A gente estava desempregada É Aí parece que assim O que você falou lá no programa Parecia que era a minha oração que eu tinha feito de manhã Amém Jesus Amém Que maravilha Aí eu peguei e falei Ai senhor O senhor abrir as portas Eu vou dar meu testemunho aqui ao vivo É Abriu as portas? Abriu Seis anos desempregado Agora graças a Deus Está trabalhando Fichado Como é que foi Laura? Então Então vamos lá Você orou Eu falo isso porque eu tenho experiência assim também De orar E no mesmo dia Deus dá uma mensagem Uma resposta Você orou pela manhã Assistiu o programa No horário do programa Ou na reprise Eu não sei qual horário você assistiu Foi no horário do programa É porque eu já vim orando né Desde esse desemprego eu estou orando Pedindo Deus para abrir as portas Certo Aí as vezes o que aparecia não dá Porque está em tratamento Que ele faz um tratamento né De arritmia Certo E aí não é todo serviço que pega a pessoa com problema né Verdade Verdade É aí eu já vim orando Mas aí nesse dia foi que Deus abriu mesmo assim E aí no outro dia Diga O irmão falava assim Fala para Deus que você não aguenta mais Isso Foi a oração que eu fiz de manhã Falei assim Eu não aguento mais isso Como que vai ser isso Assim não faltou nada Graças a Deus assim né O básico para a gente Não faltou Graças a Deus Deus sempre supriu Abriu porta de escape Mas assim A gente sempre quer alguma coisa a mais né É Aí nesse dia aí Eu falei com o Senhor Que Abre Senhor Que eu vou Dar o meu testemunho aqui Aí graças a Deus Chamaram ele Foi Chamaram ele É Aí está trabalhando Está fechado de volta É Chamaram na semana não Como é que foi Laura É Foi Esse programa foi em novembro E aí quando foi dia 18 de dezembro Que chamou Que maravilha Amém Amém É isso aí Esse é o Deus que faz Fico muito feliz Você falar isso E ó Quando for em Portugal Tá Passear lá com a filha Tira a foto E manda aqui Que nós vamos colocar no programa Porque aqui nós somos Uma rede mais família Eu quero conhecer Eu quero conhecer mais A vida Dos nossos telespectadores Assim como eu mostro a minha também Nós vamos mostrar Esse negócio de TV Esse é um negócio muito distante Não Vamos aproximar todo mundo né Tá bom Tá todo mundo junto Tá bom Ó Vou tirar uma palavra pra você Tá Tá bom Gabriel Deixa eu só falar mais uma coisinha Claro Pode falar Eu tenho também O terceiro que Deus já me curou De câncer no útero Maravilha Eu não passei assim Pela cirurgia Porque eu pedi a Deus Que a minha menina Ainda tava com 7 anos Eu falei Senhor não tem ninguém Pra cuidar dela Não deixa eu passar por isso Mas toda oração que tinha Eu tava orando Amém E ali eu pedi a Deus Pra me curar Mas eu fiz um acompanhamento De 6 em 6 meses Com o médico Certo E aí quando eu fiz O último exame Aí eu falei Eu tenho fé em Deus Que ela vai falar Que tá limpo Aí o Senhor me mostrou Em sonho Que tava me curando Amém Aí eu quando eu acordei Eu senti aquela alegria Eu falei Eu fui curada E eu vou fazer o exame Só pra mostrar Porque às vezes As pessoas não acreditam É isso aí Aí eu tinha o exame Marcado Eu peguei E fui E fui Fiz o exame A médica falou Igualzinho Seu útero Seu útero Seu útero tá limpinho Não tem mais nada Do jeito que eu pedi pra Deus Porque eu falei Senhor não deixa eu internar Não deixa eu passar Esse procedimento Que eu já tenho uma irmã Que morreu com isso E é muito triste O final disso Não deixa eu ter que internar E nem passar por isso O Senhor me ouviu E não permitiu internar E me curou Fiz o exame Graças a Deus Meu útero tá limpinho Não tem nada Já me curou de garfite também Que maravilha Deus cura câncer Ô Laura E olha que interessante Deus falou no sonho Do jeito que a médica Falou pra você E sem contar o seguinte Porque na vida Infelizmente Coisas que acontecem conosco As pessoas acusam Então você mesmo falou Eu não queria passar por isso Porque a minha irmã Já passou por isso Imagina a tua cabeça Como devia estar né Mas quando Deus fala Ele faz E no sonho Ele mostrava assim A mão lixando o útero A mão lixava assim E falava assim O útero dela Não tem mais nada Tá limpinho Eu pedi o Senhor Eu acordei alegre E falei O Senhor me curou Aí eu fui Com uma oração E pedi Deus confirmação Aí chegou lá A pastora Não sabia de nada E falou assim Irmã Laura O Senhor te curou De um algo E a irmã sabe O que é Aí eu já comecei A chorar E eu já sabia O que era Só tinha pedido Deus confirmação Deus dá sonho Confirma com o profeta E confirma com a médica Isso E aí chegou no médico A médica falou Seu outro tá limpinho Não tem mais nada Eu só fiz glória a Deus Amém querida Aí onde eu vou Eu tenho o prazer De contar Que Jesus é maravilhoso Que Ele cura Pode ligar aqui Contar sempre Contar sempre Tá bom? Todo lugar que eu vou Eu conto Amém Porque Deus é maravilhoso Amém Deus é maravilhoso Ó Mateus 5,5 Bem-aventurados os mansos Porque eles Herdarão a terra Ó que maravilha É até É até É até algo Não é nem espiritual Isso aqui Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Aqueles que arrumam Muita confusão Morrem cedo Então não herda a terra É ou não é? Isso, exatamente Mateus 5,5 Laura, fica com Jesus Tá? Muito obrigado Deus abençoe você Amém, Gabriel Obrigado a você Teu neto Gabriel Tua filha Vitória Tua filha Aline Teu gente Teu esposo Toda a família aí Tá bom? Tá bom, obrigada Fica com Deus Deus te abençoe Amém, eu também Você viu que testemunho Bonito? Muito forte Grace, né? Forte, né? Imagina que você deve Ter um monte de testemunho Também Andar com Deus E não ter testemunho É como se não andar, né? Isso, é verdade Qual música que você vai cantar? De onde iremos nós Pra onde iremos nós? Vem aqui pro meio do palco O palco é seu Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Com Tua glória Com Tua glória Glória Pra onde iremos nós? Aleluia Só Tu tens a vida eterna Só Tu tens a palavra de vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Só Tu tens a vida eterna Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida eterna Fonte de vida eterna Com Tua glória Tua glória Tua glória Sobre mim Tua glória 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 pra eu mostrar. Vem aqui. Vem cá, pode vir. Vem, amor. Pode vir com o brinquedinho do patatinho. Não tem problema. Pode trazer. Vem aqui. Só pro povo te ver. O cabelo bonito dela. Que é um milagre de Deus. Os dois são presentes. Isaac é bebezinho, né? É, em quatro meses. Vem aqui. Vem cá do lado da mamãe. Olha que cabelo bonito. Olha aí. Já tá aqui com o patatinho, patatá. Tá aqui o esposo. Deus te abençoe. Quer dizer que aqui é um presente. É um presente, os dois. Família presente, né? Deus me deu uma família muito linda e foi um presente muito grande pra mim. Foi? Muito grande. Então é o Isaac e a? Elizabeth. Elizabeth. Deixa eu segurar aqui pra você porque ele tá dormindo. Então você é o? Eliseu. Eliseu. Olha aí, todo mundo nome cristão, né? Que benção, né? Família completamente bíblica. Amém. E o Isaac, três meses? Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Uma promessa aí de Deus. Uma promessa. Um milagre também, não? Milagre de Deus. Foi um presentão pra... Nas nossas vidas foi... Deus permitiu uma perca pra vir um presente muito grande. É mesmo? Quer falar um pouco? Pode falar. Se quiser, se não... Quem quer falar? Eliseu. Vamos, Eliseu. Foi num momento de dor, de luto, né? Onde nós enterramos a minha sogra e duas semanas depois descobrimos que ela tava grávida e aí ela resolveu colocar o nome dele de Isaac. Que caralho. Deus ri, Deus traz alegria novamente pra dentro da nossa casa. Amém. Olha aí. A passagem lá de Sara, né? De Sara. Deus traz alegria. Que beleza. Deus traz alegria. Sem. Mas trouxe alegria do Isaac. Mas trouxe alegria. Que benção, né? Assim que Deus prepara, né? É desse jeito. E aí, estão casadas há quanto tempo? Nós estamos cinco anos. Cinco anos. Que beleza. E vem cá, ela já canta ou não? Ela dança, canta. Às vezes, quando a gente vai ter viajando, ela pega o microfone e... Afinada? Ela tá bem afinada. O jeito dela, ela gosta de dançar. Vem, vamos ver. Como é que você chama? Boa, timidez da TV. Mas vai ser uma grande artista. Então, vamos cantar mais uma. Qual música que você quer que a sua esposa cante? Que você gosta? Você está no script, né? Às vezes eu tô... Qual que você vai cantar? Recomeçar. Não é bonita essa? Essa é a música que Deus deu pra ela. Amém. É autoral, né? Não, não é. Ah, não é? É de um amigo. A gente gravou na mesma perca da minha mãe. E venham essa canção e o Isaac junto. Então tem a ver com a história. Tudo bem. Ah, então... Então deixa Deus te usar. Vamos lá, gente? Vamos lá pra sua mãe cantar. Vem aqui que ela vai cantar no palco. Sai de tua tenda, da tua parentela. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Não podes recuar, nem olhar pra trás. Se eu te prometi, então eu cumprirei. Conte as estrelas, se fores capaz. Rios, grãos de areia, na praia e mar. E contáveição, homem, algum já viu. Aquilo que eu tenho preparado para ti. É hora de recomeçar. E aquilo que plantou, colherá. Com lágrimas você regou. Com alegria colherá. É hora de recomeçar. Pode doer, mas vai passar. Você precisa entender. Que boa, perfeita e agradável é A vontade de Deus Sai de tua tenda, da tua parentela. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Não podes recuar, nem olhar pra trás. Se eu te prometi, então eu cumprirei. Conte as estrelas, se fores capaz. Rios, grãos de areia, na praia e mar. E contáveição, homem, algum já viu. Aquilo que eu tenho preparado para ti. É hora de recomeçar. E aquilo que plantou, colherá. Com lágrimas você regou. Com alegria colherá. Pois é hora de recomeçar. Pode doer, mas vai passar. Você precisa entender. Que boa, perfeita e agradável é A vontade de ter. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Com alegria. Com alegria colherá. Então o venha, ó. Deusеров, por causa. Com alegria colherá. 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 É hora de recomeçar. E aqui vamos conseguir um velho. Com alegria colherá. Que boa- Prohal. Com alegria colherá. Sim. Meu Deus, né da tua mãe. Bom amém. Every day. Que eu sou contigo Ele falou para Abraão Depois conta as estrelas no céu Assim será seu ministério Você, tua família Teus filhos, tenho certeza que vai crescer Grandes gravadoras virão Deus te abençoe, tá querida? Muito obrigada, daqui a pouco nós vamos terminar cantando Tá bom? Eu quero chamar Uma pessoa que está aqui, que tem um trabalho Indígena, já viu missões Indígenas? Eu estou falando indígena, não lá na Índia Não, estou falando indígena de índios Aqui mesmo no Brasil Pastor Lucimar Reis Pastor Lucimar Reis Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado Fica de olho para lá Eu sei que, talvez primeira vez na televisão Algumas vezes já esteve, né? É Então o senhor é índio? Sou índio É, fala bem pertinho aqui Glória a Deus O senhor é índio, como é que é a história então? O senhor ser índio, cresceu numa tribo Eu tive um encontro com Jesus Eu estava doente, enfermo Não falava Tive muito problema com Aos dois anos Completando dois anos Tive uma paralisia Fiquei Teve uma paralisia? É Na aldeia Jesus me curou Que maravilha E aí E aí É muito voltado Para uma cumbaria Feitiçeria Mas Hoje O evangelho de Jesus Já tem feito uma diferença Poderosa É Está entrando Graças a Deus Está entrando E quando o evangelho entra O evangelho muda Transforma E salva E liberta Pelo poder de Jesus Cristo É forte, né? Não tem volta Não tem volta Jesus é poderoso E aí o senhor vem de qual região? Eu venho da região Meus pais eram do Mato Grosso Foram para a Bahia Mas hoje eu faço trabalho Na Tupi-Guarani Em outras aldeias também Caiuá Pataxós Fazendo a obra de Deus Ó, eu quero Aproveitar que o pastor Lucimar Reis está aqui Eu quero conhecer um dia Vamos combinar, não? Vamos Pode ser? Claro Mas eu vou de roupa, tá? Sim, claro Vai ser um prazer receber Eu não vou E fazer um trabalho com a gente Né, vamos pegar Na época de Sei lá Que tiver alguma festividade Alguma coisa Ou que o senhor for fazer Um evento A gente pode até gravar aqui Filmar para conhecer O trabalho indígena Eu já estive uma vez Inclusive no Mato Grosso Amém Que o sogro da O sogro do meu irmão Doutor Nilton Franco de Godói É juiz E ele teve uma época Que na jurisdição dele Tinha índios Glória a Deus E nós fomos visitar E eu tenho vontade Sim de conhecer Porque faz parte Da nossa história Amém, Gabriel Amém Glória a Jesus Hoje o senhor mora em São Paulo Moro em São Paulo Temos a igreja Sou pastor Temos a igreja Na avenida Eliso Cordeiro de Siqueira Isso aí, então vamos lá Olhando para aquela câmera ali Quais os dias de culto Onde é a igreja E quem quiser conhecer O pastor Lucimar Reis Está estudando aí A história do Brasil A história indígena Esse homem aqui é muita sabedoria Glória a Deus A nossa igreja está na avenida Eliso Cordeiro de Siqueira 599 Pirituba, São Paulo Ao lado do Banco Itaú Nós temos ali no Pico do Jaraguá Também a aldeia Tupigorani Estou sempre fazendo um trabalho Lá com eles Ah é? Faz o evangelismo lá? Faço o evangelismo Constantemente lá Glória a Deus Então está combinado Nós podemos ir aqui Que é mais próximo No Pico do Jaraguá Você que está nos assistindo São Paulo tem o pico mais alto Aqui do estado Que é o pico do Jaraguá E lá tem uma aldeia indígena Antiga Que estão lá há muito tempo E o pastor Lucimar Reis Tem um trabalho lá Então a igreja Como é que chama a igreja? Igreja Povo Livre em Cristo Igreja Povo Livre em Cristo Vamos falar o endereço novamente Na avenida Eliso Cordeiro de Siqueira 599 Pirituba Ao lado do Banco Itaú Eliso Cordeiro de Siqueira 599 Pirituba Ao lado do Banco Itaú Quais dias de culto? É quarta-feira Quarta-feira Às 19h30 Sexta-feira Às 19h30 E domingo Às 18h30 Ó Quem é bom Nasce pronto Porque nos bastidores Ele falou Não sei Não vou falar Vou gaguejar Deu um show aqui Falou muito bem Pastor Quando Deus resolve usar Ele usa mesmo Né? Deus abençoe Bom Gabriel Deus te abençoe Foi um presente Conhecer o Senhor Já assistimos o Senhor Todos os dias praticamente Bem-vindo Obrigado Se tiver alguma Algum músico indígena Pode trazer aqui Que nós vamos cantar Amém Glória a Deus Obrigado Deus te abençoe Fica com Jesus É isso aí Eu quero ouvir mais um pouco A Grace Grace Vilela E Chegando ao fim Nosso programa Daqui a pouco Estamos acabando Mas nós vamos ouvir Mais uma canção Aqui com a Grace Vilela Entenda que Este programa Ele veio para te abençoar Ouça essas palavras Deixa ela entrar Dentro de você Não assista só por assistir Não Porque como nós tivemos Um testemunho aqui Hoje mesmo A Laura deu um testemunho Nós teremos Muitos mais testemunhos Mas basta você querer Ouvir e entender Que essa palavra É para você Grace Quais são seus contatos Se o pessoal quiser Ter você Na igreja Congresso Empresa Evento Casamento Já cantou em casamento? Sim, sim Eu já cantei muito casamento Muito casamento? Então eu já profetizei Muito casamento É mesmo? Por aí Eu estou querendo casar, Grace Estou querendo casar, né? Quem sabe Quem sabe você cante No meu casamento Olha lá Já tem até a música Ó, você que estava Me assistindo aí Que Deus falou Que você é minha noiva Porque pode ser, né? Às vezes você sabe E eu não sei Já está o fundo musical aqui, tá? Manda recado aqui Para a Rede Mais Família Quem sabe da Match aí Então você cantou Muito em casamento já? Já, já Já que eu tenho Muito em casamento Eu fui num casamento recente Cantaram uma música Tão bonita Que fala de promessa Aí eu comentei Com uma pessoa Ela falou Não, esse é o hit Dos casamentos agora Só que eu não lembro agora Se eu lembrasse Se eu lembrasse Eu ia te falar Você ia me confirmar Falar se é ou não Mas Me fala os seus contatos Se o pessoal quiser Agendar Ter na igreja Isso Operadora 11959124307 959124307 959124307-011 Tem rede social? Tem, tá? PR Grace Vilela Que é Grace Grace Escreve Grace Vilela Pastora Grace Vilela Parabéns E também aqui O Fábio Vou falar Sua rede social Tá, Fábio? Arroba Fábio Fabinho Silva Teclas Aí, ó Fabinho Silva Teclas O Fabinho Com Y Chique Fabinho Silva Teclas Isso aí Qual música Que você vai cantar? Não Seda Rose Nascimento Rose Nascimento Que música maravilhosa Sinta Essa música, ó Presta atenção Que essa música É uma mensagem pra você Não acha que as coisas acabaram Que você desistiu Né? Deus quer mudar a sua história Ouça na voz de Grace Vila Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, eu sou tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero Do seu coração Deus jamais permitirá Que um filho seu Seda a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Quando tudo enfim parece Acabado Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus Quem dá a última palavra Aleluia Ele ama e sei que vai Vai nos socorrer A esperança em Cristo É certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Aleluia Não desista meu amigo não Pois não é o fim Não ceda Não ceda Agora Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fica aqui Vamos terminar cantando Rose Nascimento Entenda que a última palavra Ela vem de Deus Você pode fazer planos Ter o seu planejamento Tudo isso é importante Tem que acontecer Mas o último plano A última palavra Ela é de Deus Assim como o provínio